A entidade deu a oferenda ao meu pai. Uai? Foi o contrário? Não foi ele que deu a oferenda pra entidade? A entidade deu a oferenda pro pai? Vamos ver. Oi, Ana e Assombrado, sou a mesma do relato... Eu não sei se eu li ainda. Bom, pois bem, esse relato não haverá nomes e se tiver algum, já vai estar trocado. Isso que estou contando, o meu pai contava a mim e aos meus irmãos, sempre que nos reuníamos pra conversar em família. Ah, saudades, pois ele já não está mais conosco. Bem, como disse no relato do lobisomem, depois que o meu pai viu o bicho na estrada, ele passou o restante do ano sem ir à escola. E tempos depois, meu avô se mudou com a família pra cidade. Foram morar em uma casinha de dois cômodos, em um bairro muito afastado, onde quase não havia casas. E as que tinham eram em terrenos invadidos. A pobreza era a realidade. Meu avô foi trabalhar de carroceiro. Todos os dias, pela manhã, ele colocava os filhos maiorzinhos na carroça, incluindo o meu pai, e levava até uma escola municipal que havia no centro da cidade. Lá eles estudavam, tinham um lanche e a diretora, sabendo das necessidades da família, também lhes dava almoço. Depois do almoço, eles iam pra casa a pé. E olha, Ana, era muito longe. Eles atravessavam a cidade e passavam por um bairro meio que fora da cidade e depois chegavam na invasão, como todos chamavam. A vida era muito dura e não era muito raro as vezes que dormiam sem comer. Muitas vezes, como crianças travessas, eles ficavam brincando pelas ruas e só chegavam em casa à tardinha. Apanhavam, mas passava-se um tempo e voltavam a fazer. O que é a travessura? É isso? Muitas vezes, como crianças travessas, ficavam brincando pelas ruas e só chegavam em casa e apanhavam, porque não é pra ficar brincando, zanzando pela rua até tarde, é isso? Mas passavam o tempo e voltavam a fazer isso, voltavam a ficar traquinando pra rua. Um dia desses, em que eles saíram da escola, foram jogar bola e voltaram pra casa tarde. E também era um dia daqueles que estavam morrendo de fome e sabiam que dormiriam com os estômagos roncando. Passaram por uma das muitas encruzilhadas daquelas ruas de terra que passavam todos os dias, quando viram um homem, roupa social, até paletó, chapéu, fumando. E notaram que seu sapato preto brilhava, não tinha carro por perto. Como ele andava naquela terra, naquela poeira toda, sem se sujar, sem sujar o sapato? Também tinha no chão umas velas amarradas com panos ou fitas vermelhas, uma garrafa que devia ser cachaça, um prato com pipoca e uma galinha assada, que tinha até farofa. Eles pararam sem saber se passavam fazendo de conta que não viram ou se corriam. Foram passando devagarinho quando o homem chamou. Ei, vocês! Eles todos olharam sem entender. Meninos espertos que eram, sabiam que não podiam falar com estranhos. O homem tirou o cigarro da boca, cuspiu e disse Leva comida, não vai fazer mal. Se seus pais perguntarem, digam que o seu Zé quem deu. Eles nem tinham ideia de quem era o seu Zé. Mas com a fome que estavam, pegaram a galinha, o prato de pipoca, a farofa e levaram. Nem deram dois passos e olharam para trás. Ana, o homem, havia sumido. Era impossível. Ao redor eram só terrenos vagos, pastos e as poucas casas estavam longe. E era tudo plano, assim. Para onde aquele homem foi? E tão rápido! Foram para casa. E quando meus avós viram eles chegando com a comida, acharam que alguém com bom coração havia dado. Meus avós eram muito simples e nem acredito que nem sabiam o que poderia ser aquilo. E atribuíram ao seu Zé. Alguém que entrou para suas orações. Tipo, muito obrigado o seu Zé que deu, que Deus abençoe o seu Zé. Meu pai disse que só muitos anos depois ele entendeu o que havia acontecido. Eu acho que as entidades também entendem as necessidades das pessoas. E foi isso, Ana. Um abração para você e para sua bela família. Um beijo. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha que interessante. Olha que interessante, né? E a entidade viu ali, acho que os meninos estavam com fome, viram a comida, falou, pode levar. Ai, que legal. Bom. Peraí. E... Peraí. 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 Peraí.